Bom, a conclusão desse resumo é, como eu posso trazer isso para a minha profissão, para os meus negócios? Cara, é simples, a maneira que você for enxergar teu problema vai ser um reflexo de como você vai agir. Aconteceu um imprevisto financeiro, um imprevisto de trabalho, como você vai agir com a sua equipe, ainda mais se você for um líder. Aconteceu um imprevisto na equipe, ah, eu contava com oito funcionários, um funcionário pediu a conta porque ele não estava aguentando mais, você vai surtar, vai surtar com todo mundo, vai transmitir negatividade, vai transmitir desespero. Não, cara, você é um líder. O líder tem que ser um reflexo para as outras pessoas. Então, haja com calma, seja sereno. A serenidade do capítulo 7, lembra, que o autor diz, a compreensão absoluta da desventura. Você pode fazer isso, você consegue. Basta você ter paciência e trabalho para isso. E também, outro ponto importante é não se esqueça. O sonho não é só um ideal. O sonho pode ser um combustível para os seus sonhos. Bom, pessoal, é esse o resumo do Homem Aquilo que Ele Pensa, do James Allen. Não deixa de ler o resumo que nós fornecemos para você. E também, uma coisa que eu sempre aponto, não deixe de ler os livros. O resumo é a minha interpretação, a interpretação pessoal de outras pessoas. Mas, se possível, também leia a obra para você criar suas próprias percepções sobre o livro. É isso, pessoal. Um abraço e até mais.